Abre essa carteira, sinta em Madagascar Chama de Noé, é muito bicho pra cuidar Que opinai, my life, nem assinou o pay-per-view Trabala na internet, tete a tete, eu não sou um piu E aí, 4222 DJ do França Cê é louco, cê é louco Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, skatista ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, skatista ladrão Esse é o do rap, aqui não vai ter crise Por isso cê sabe que o exec não é o tríze Já falei que nessa batalha não tem crise Eu te ganhei da última vez Hoje é o dia do reprise Cê não pega isso que eu faço aqui Por isso cê sabe que eu te mostro que eu sou MC Por isso cê sabe que minha rima vai interagir E a Zé que faz a rima, Jego para competir Mas tá tranquilo meu parceiro que eu mostro a qualidade E no quesito rap eu tenho a identidade Você não aprendeu que cê não tem habilidade Quem só vive de replay não conhece as novidades Mas tá tranquilo eu sou eficiente Você não entendeu que eu tô na sua frente Todo mundo odeia o Cris então vai se ligando Eu falei que ia te buscar Cê achou que eu tava brincando? Cê tava brincando Mas infelizmente cê sabe que eu tô desenvolvendo Por isso cê sabe que cê tenta rima contra o Ezek Mas teu talento é pequeno Ele falou de todo mundo odeia o Cris Você foi infeliz Por isso quer que você toma um couro Porque pra mim você é calouro Só vai ganhar quando sair o suco de groselha lá no bebedouro Aê mas tá tranquilo meu parceiro Tô fazendo rima aqui do rap é bem ligeiro Eu tô pique a garibalda Todo espaço a sua frente Eu vou te dar sete não de sete línguas diferentes Aê Eu sou o Bumbap Todo mundo odeia o Cris Mas hoje amam o do rap Amam o do rap cê não tem conceito Pode falar sete línguas Mas a sua cê não utiliza direito Aê por isso que cê apanha né tiozão E a que você perde Que é Zé que tá tranquilão Eu não uso minha língua Acho que cê não tá ligado Eu cortei a minha língua É um talento bifurcado Aê Tô fazendo minha rima Tô em dobro Se você não entende tudo Eu já tô pronto pra esse jogo Eu também tô pronto pra esse jogo Nesse improvisado Duas vezes estadual Eu sou talento bifurcado Duas vezes Você não pega mano Aí ó Aí ó Tem mais uma 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 Aí ó Aí ó Você nunca faz o free Cê não tem inteligência É Zé que aqui com certeza te mostra a competência Eu falei até de bi Na verdade eu tô pique Bumblebee No final cê vai pro rádio Já que perde com frequência Mas tá tranquilo cê falou E eu falei de bifurcado Só que o seu argumento Contra mim já tá errado Ele tá bifurcado Tá lento pra todo lado Duas vezes você passou Mas só uma foi classificado Uou Que round meus amigos Aí Du Vamos lá Vamos lá Meus amigos Que batalha sinistra Começamos daquela forma Meu parça Ezequim no ataque Meu parça Do rap Na resposta Vocês de casa Um minuto família Um minuto Tá rolando a barrinha aí Tá rolando a barrinha Pra você que tá no celular Tá abaixo da tela Diminui a tela aí ó Que aí quando tiver Tem uns comentários Embaixo da tela Você vai Vai clicar E vai votar Você que tá no computador Tá no seu canto superior Direito Demorou? Por favor mano Seu voto é muito importante Já terminou a votação Nós temos aí O primeiro voto da plateia Pra esquerda Pra MC do rap Eu passo a bala web Do rap 1 a 0 Jesus Do rap Do rap Fechou fechando Terminou Começa moleque dois Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sogue! Aê tá suave Faça o rima eficiente No quesito rap Do rap já é inteligente Cê falou de estadual E nacional Foi eficiente Mas foca no seu presente Que hoje vai ser diferente Tô fazendo rima Sempre mantendo a calma E no quesito rap Eu vou usando a alma Você não entendeu Toma cuidado e se alimenta Tá pensando nacional Mas não pensou no esquenta Mas não é diferente Ô seu vacilão Quer saber por que que não é diferente? É que eu tô lá e você não Então melhor cê presta atenção no que eu falo Garanto que é que eu nunca que me abalo Falou que é inteligente? Eu tô em outro nível Eu sou tipo Platão Eu sou inteligível Você não tá pegando essa parada Seu boçal Na caverna eu tô fazendo rumpete Com sangue do animal Mas tá suave Do rap logo argumenta Eu falei E tô provando Que eu vim te buscar no esquenta Mas tá tranquilo Eu aprendi 19 Não é 20 Cê falou de nacional Me aguarde no ano seguinte No ano seguinte, mano Mas aqui eu vou No entrevistado Eu tô falando Daquilo que eu fiz Do meu passado Até porque cê sabe, mano Que eu tô seguro O que eu fiz do meu passado É o que cê quer pro teu futuro Eu quero pro meu futuro Que cê fez no seu passado Eu acho que no seu argumento Cê tá errado Porque o meu sonho Vai mais além de ser vagabundo Minha meta não é nacional Minha meta é ganhar o mundo A meta também é ganhar o mundo Eu tô desenvolvendo Esse ano aparece isso Que eu tô fazendo Por isso que é que o Ezequie resolve A diferença é que eu tô conquistando Tudo que eu quero E ainda tenho 19 É verdade Você falou que você tá aparecendo Eu tô fazendo um rima E o talento tô exercendo Cê tá aparecendo Mas cê vai ficar pra trás Você tá aparecendo Só que se achando demais Eu não tô me achando Quer saber por que tá fudido Ezequie não me acha Nunca tive perdido Isso que cê não entende Por isso, sabe, desanima E no final das contas Com a visão aí Que você pode ser alguém melhor Na vida de alguém Se você quiser atrasar o lado Alguém vai atrasar o seu Do dia a dia amanhã Então é poucas Tá ligado, né, mano? E é muito importante essa votação Essa batalha tá sendo bem disputada Tá ligado? Eu tenho certeza, mano Que aqui não tem Como a gente fala Preferência, tá ligado? Ou favoritismo Isso aqui é rima ganhando de rima Né, velho? E a sua importância aqui É votar pela rima boa Ataque, resposta, contextualidade Flow métrica É essa forma que os jurados Também estão avaliando Beleza? E o bagulho tá louco, mano Cê é mais Ô, que isso? Fala tu, Bob É isso, papai Olha a tensão dos meninos, velho Fazendo oração Que isso, velho? Que que é isso? É o sonho mesmo, velho É, ué Ninguém tá brincando, né? Aí, ó Pelo voto da plateia Temos Segundo round Pra do Rap Meu parça Dimas Qual é a sua opinião? Qual é o seu voto? É o Zeque É o Zeque É o Zeque Um a um Tá tudo no seu nome, Balweb Balweb Falou comigo Terceiro round na casa Cê é louco, tio Cê é louco, tio Ô, Bob Mas não podia acabar do jeito que acabou também, né? Tem mais conversa Vem com nós, cara Escolhe do Rap Que que cê quer? Coroa Olha Do Rap que começa Bora que bora DJ do França Vamos que vamos Que o chão não pode parar Vamos Vamos Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar Ai 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 Transmissão ao vivo é isso E o aparelhinho que não comprou Ah, é o ABS, né? Não tem a ver com o aparelhinho, não Não é internet O aplicativo A internet tá ok O aplicativo que tá Ramelando Vamos que vamos Voltou? Ai Terceiro round na casa Do Rap Tá disputado Tá disputado, não tá, Bob? Vamos esperar o pessoal voltar O pessoal da internet Tá tendo F5 aí Tá atualizando Voltem, família Volte com nós Volte com nós É, mano Não fica de fora, não Não tem que dar de fora Ô, mano Essa batalha tá disputada, hein, pai? Meu Deus do céu Encontro de monstros, velho Eles se trombaram na final Da seletiva, tá ligado, parça? Então não é a primeira vez Que eles tão batalhando Por mais que ele seja do Maranhão E ele de São Paulo Já não é Inédito É inédito Os caras já tem um vínculo, já Isso mesmo Então eles tão disputando aqui Um bagulho muito importante E além de disputar Tanto quanto a vaga pra tá aqui, velho Além de disputar um contra o outro Ele tem a disputa própria Um contra ele mesmo, né, mano? O emocional Tudo envolvido, cara Pode voltar, galera Pode voltar com a batalha Tá tranquilo? Bora mesmo? Vai do rap Tudo no seu nome Voltamos, galera Dois versus quatro vezes Bora lá, bora lá Vem pra começar, vem Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima, mão Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Ai, guiu Ai, satisfação, certo? Tipo assim, ó Ai, ai Ele falou que não Eu confesso que eu já me vi perdido Se você não se perdeu Isso daí eu duvido, só que as dificuldades eu aprendi a enfrentar Quem nunca se perdeu não conhece o valor de se encontrar Aí, mas cê sabe mano que você eu não desmereço A diferença é que eu me encontrei desde o começo Você não pega, não tem repertório Pois eu tava num labirinto, mas disso fiz um laboratório Cê se encontrou desde o começo, na moral Quem acha que se encontrou desde o começo é quem se perde no final Aí amigo, você nem entende, é eficiente Eu aprendi desde o começo a lutar e ser diferente Mas eu também sou diferente no momento Eu me encontrei desde o começo, pois a coisa que é zé que não perde é tempo Aí, cê não pega, você não é freestaleiro Vou te dar um Rolex, mostrar que tempo é dinheiro Cê se encontrou desde o começo, tá tranquilo Tô fazendo rap, por aqui eu não aniquilo Tempo é dinheiro, pode pá, por aqui nem tem como Se tempo é dinheiro, meu freestyle virou crô Aí legal, mas sabe... Aí ó, assim ó, assim ó, beleza, beleza Mas sabe que é zé que tá chegando na moral Não é tempo, pois minha rima é chuva de pante, ou seja, é temporal Você não pega, mano, aqui na instrumental Meu verso é temporal e me tornei atemporal Você é logo temporal, mas se sacrificou avulso Seu rap é tempo perdido, prefiro Renato Russo Aê, cê tá ligado, não se engana Rap é minha legião e minha cidade é urbana Aí, pode pá, mas cê sabe mano, no neurônio Eu tô tipo Matoê, dizendo que a zé que é o demônio Pode vir com sua legião, sua inteligente Eu tô tipo Kant fazendo o verso que é quente, crente Uma salva de palma, uma salva de palma, uma chuva de pog Uma chuva de pog e uma salva de palma Dá um abraço aqui no tio Bob, irmão Dá um abraço aqui no tio Bob, irmão Cê é louco, parça, que batalha foi essa, mano Cê é louco Enquanto existem MCs igual vocês, mas vai tá aí até o final, não é não, Bob? Ô, gratidão, mano Puta que pariu, velho Nossa, velho É batalha igual essa que faz nós levar essa porra É muita verdade nessas rimas, viado É muita verdade nessas rimas desses moleques, velho Votação, um minuto A resposta tá aí com vocês também, mano Vem com nós, velho Vem com nós, que o bagulho é sincero Um minuto pra vocês, tá valendo? Vota aí, por favor A sua votação é importante Porque você vai decidir quem vai partir dessa fase pra semifinal Tá ligado, velho? E aí, mano Se você não votar Não tem como você questionar depois Vota, vota Vota que vai ser importante E aí, se você tiver alguma dúvida Vota pela razão, vota pela rima Tá ligado? Nem pra quem você tá torcendo Aí, ó Já tem o resultado final E pelo voto na plateia Um a zero Do Rap Do Rap Certo Vamos pro nosso parceiro Dimas Saúde, Dimas Qual que é a sua, irmão? Fala mesmo Quem venceu seu segundo round? O terceiro, desculpa Do Rap Do Rap Do Rap Do Rap Do Rap Melhor o seguinte, tá ligado? O Ezequiel é um moleque brabo pra caralho, mano Independentemente, isso aqui não é vitimismo Não é porra nenhuma Mas quem é do Nordeste pra estar aqui Pode ter certeza A gente é visto como lenda lá, tá ligado? A gente é visto como, pô A maior representatividade que tem Então Independente, mano Ó Eu sou um cara, mano Que independente do que eu conquistei As críticas que eu recebo É muitas É tanto o Nordeste e o Sudeste É o tanto que ele vai também receber Mas me diz Quanto dos Nordestes Põe a cara tapa aqui Em SP RJ Não importa o estado E faz isso que ele tá fazendo, tá ligado? O moleque hoje é inspiração Sempre acreditei Pode ser que muitos não vão acreditar Mas, ei, mano Seguinte Independente da história que eu fiz Independente de quem chegou do passado O Nordeste fez Eu tenho talento suficiente Pra superar, tá ligado? Suficiente Tu é foda Isso aqui é uma derrota? É não Tu tá na aldeia A maior batalha do Brasil, tá ligado? Então tu é foda pra caralho Maranhão hoje Te ama pra caralho Não importa se eles já acreditam em vocês Desde o começo O que importa é que tu sabe Do teu sonho e teu valor É nóis E você tá no nacional, cachorro O nacional, velho Você vai representar, cachorro Isso aqui, mano Apareceu lá na minha casa Lá no Espírito Santo Saiu lá do Maranhão Caiu de paraquedas Lá no meu barraco Ficou uma semana lá na minha casa Chegou e ganhou a Batalha do Mar de Monstros Partiu do... Foi pro Rio Veio pra São Paulo Ih, mano Você não tá aqui à toa Não é por isso que você tá aqui Não é à toa que você tá aqui Você é foda Tu sabe do seu potencial Tá ligado? Vai pra cima Você é monstro Monstro, monstro Anota aí, Ezeque Anota aí, ó Anota aí que você aí Vai ficar pro resto da sua vida No Rap Nacional Vamos pra próxima Big Mike Versus Krauk Eita Eita, rapaz Eita Abre essa carteira Cinta em cima da gascar Chama de Noé É muito bicho pra cuidar Que eu pina em my life Nem assinou um pay-per-view Fala na internet Tete a tete Eu não supio Tete a tete Que eu a tua